Tô é deveras cringe. Mano, eu nunca tremeria pra um cara com só foto, velho. Agora chega o Knet Ledge com a foto do Levi. Caralho. Levi, mano. Quem é Levi? Por isso que eu não dou 3 jump em vocês, então. Caralho, pegou pesado, mano. Pegou na virida. Vou mudar de foto pra ver se começa a matar vocês. Alguém canta, ó. Alguém conta gancho pra mim. Aconte. Aconte. Alguém, óculos. Aconte. Aconte. Ai, jiu. Tem que borrar ele para os jeans abertos se tu não consegue? Tem Nossa Se você forçar a Chase para a Shack também não, talvez Ele cai não Que engraçado Não agarrou Não vai Não Você não ganha nada que vando Tem Terminou a Chase mano A gente perdeu de rádio aquilo ali, foi muito burra A Jlock segurou um mas eu acho que sai outro Sim Na partida do Vandir, eles deixaram o cara para o save a partida inteira Ou pode ser que não tenha mais gente Ele vai ter que ficar levando gente toda Segura ele Tem uma pessoa para o save e tem uma pessoa fazendo essa porrê Tem uma pessoa em jeito 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 Não tem uma pessoa em jeito E a gente vai ver E a gente vai ter que me caterpillar Nossa, dá pra acampar esse cara e zerar o gem, mano. Gostei. Você tem Coffee Brain. Eu preciso formar uma curva no gerador no lado do AXE, o que você tava fazendo antes? Esse aí, moço. Camaradagem. Camaradagem. Vou zerar os dois genes aqui então. Nossa, tem dois genes avançados aí. Cara, se você pode matar os dois genes, toma a curva. Você fica com a sua mão na curva sem parar. Tira os cara de genes. Não vale a pena você ficar atacando de três em três, em três genes diferente? Fazendo o que? Atacando de três em três, em três geradores diferentes. Tu tira todo mundo de gerador. É que os cara vai sair, né? Não, mas é exatamente isso que a gente quer. Tu já matou dois genes. Me tomou um save daqui, mano. É uma área bem aberta aí. Se eu não consegue, eu vou jogar pra... Ah, só vou. Eu acho que vale a pena bater no BT, ele é de agora. Não tem mais de agora. Não tem mais de agora. Ele vai ter que dar chase da vida dele agora. Boa pra você jogar. Boa pra você jogar. Boa pra você jogar. Um dedlock deve dar pra tu parar o gene. E eles devem voltar pra aquele gerador se tu tinha matado lá. Onde tava o esse? É bem acredita. Mano, tem no minimo duas pessoas ali naquele gendor que popou Tem Tem um cara ali A 99, o deadlock? Tá Tem que dar uma regradida nele Nice E que flash? Pega o flash Pega todo mundo menos a Meg Kate e Nancy Kate e Nancy Ok Falta aqui Vou ter que dar terminal o tempo antes de fazer ela Pode fazer o gancho antes de ter no layout Tenta pegar a visão dos portões, deixa eu play Primeira informação de portão, você tem que matar o cara Sim Preciso tomar uma corvo aleatório, porque você encontra alguém, qualquer pessoa ai Os dois caras vivos são os dois fresh Eu acho Eu acho que ele pode estar agachado no portão lá também pra não dar Tá lá Tá lá? Tá Termina essa chase, a hatch tá na check né Tem, provavelmente Foda Eu tenho que achar esse brother aqui agora né mano Será que eu acho esse cara? Dá pra save save Tem que ter em frente dos dois portões Achei Não, vai nele Isso eu acho que é headplay então Talvez Acho que não O Omega vai se matar por ele Sim Tem que jogar um corvo em alguém, qualquer um dos dois Corvo em 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 qualquer um dos dois Esquerda Chega O BG Em casa Acima Acima Uma Dez Não tem, gente do 2 ta aberto? Não, corrupt. Não, ele tenta corrupt. 1 também tem corrupt. 1 e 2, tá. Tem totem natural do 2. Enfeitiçado? Abraão. Ah, tá. Ok, ok. Vai mandar corpo do 2. Ah, não pegou minha info. Ah, tá no 7? Tá no meio do mapa ali. Parece que vai... Tá no 4? Tá no check? Aham. Tô lá pro 7. Tô passando também, lá pro 6. Tô no gen do 6. Eu te ajudei. Chegou do caminhão aqui. Tô no 4. Eu dropei a check. Eu pego o seu gen do 6 ali, quando der. Ah, voltou, tá no 7 eu acho. É, desviou, desviou. Tô indo pra check, tá? Ela quebrou a check, caveira? Eu dropei, quebrou, quebrou. Ah, eu consigo usar meu lixo. Mãe tá lá na check. Tô com ela no 4 ainda, tá? Tá, tô no 8. Vai deixar o 9 ou vai ficar direto? Deixa pra dar, por desencargo. Já vai tentar alguém lá. Tô indo lá. Ahn, tô subindo pro 7. Caiu isso aqui? Caiu, caiu na palete. Eu tô na meia, gente. Vou ficar pro 7. Ela vai me pôr aqui do lado do caminhão mesmo, tá? Tá indo o... Corvo 8. Não, Corvo main. Ela vai jogar essa outra, ela só vai apontar. O Chaser espiou atrás de... Voltou o gancho, voltou o gancho. Ahn, Corvo 8, Corvo 8. Voltou o gancho. Ahn, Corvo 8, Corvo 8. Voltou o gancho. Me acerta. Eu entro na armário. Voltou o gancho... Esse pá viu o ninja, tá? Tá indo por aí, ninja. Tá indo por aí, ninja. Tô imitando o ninja, tá? Voltou o gancho, voltou o gancho, voltou o gancho. Eu tenho um camarada... É, vem pôr o double save. Vem pôr o double save. Tá indo pelo 7. Tô do lado aqui. Tá que ela hita direto? Me hitou. Tá, ela vai me tunelar, tá? O Kavira não tem BT. Eu vou tentar resetar rápido. Ok. Tem um camarada, acho que tá. Pronto, Kavira pra resetar. 27. Tô no busão. Tá perto do insta, né? Tô no botão. Tô no botão. Porro aí. Ela... foi aí? Cara, acho que ela fintou que foi. Eu vou só... Aham. Tá comendo a linha, tá vendo? Tá 90 o gen aqui. Do 3. Voltou no ninho. Chutou o gen. Vai pegar o gen do 4, mano. O 3 tá 80, mais ou menos. E o 6 no 9. A verdade tá bom. Vai enganchar lá pro 6. Tô no gen do 4 aqui. Dá pouco. Tá voltando no gen do 3. Não, não. Tá aqui na Forall. Acho que ela vai ver o gen 99. Sim, ela viu. Vai enxutar. Chutou o gen. Tô sem visão dela agora. Deve que tá botando a curva, talvez. Tá, tá indo pro meio do mapa. Botando a curva no... O 4. O 4. O quê? Ah, ela atacou dois de uma vez e comitou em mim, mano. Tá comigo o 4, tá? Consegue vir? 7. Eu tô muito na merda, mano. Não tenho palhas. Sim, eu tô 7. Eu morro. Não sabia desse outro corvo dela. Eu tô... Deu deadlock aqui no Edge. 8.6. Tô 13 for all aqui ainda. Tá saindo aqui. Ah, ela me viu saindo. É, eu tanco 4.8. Nossa, não tem palhas. Vai tankar? Tá. Eu vou reto Não tem nada Não tem nada É pra vocês, tá ali o lugar Eu to me curando, vou te salvar Eu to me curando, vou salvar Vou fazer o jeito para ultrapalhe Fazer o jeito para ultrapassar Eu vou me dizer também. Tá com quantos genes que eu viro? 600. Eu vou te ajudar a poupar e ir pro save, mas tem garantia. Vou botar a curva aqui, né? Provavelmente. Tá mandando aí, não sei. Tá comitando aqui. Aham, tá comitando em mim. Tô correndo lá pro set. Tô correndo lá pro set. Eu vou ficar pro PSG em conta. Ficou comigo. Ficou com ele na For All mesmo, no set. Ficou com o PSG. Ah, ela voltou mesmo. Ficou com o PSG. Ficou com o PSG. Ficou com o PSG. Eu tô caindo aqui e deixo o 99. Nossa, eu nem tenho o 90 de logo. Tem, tem, tem. Tem, tem. Vai enganchar lá pro 4, ó. 99. Tá. Ficou com o PSG. 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 Eu vou ficar pra popar esse PSG. Eh Duton. Acho que eu tô ruim. Tem PSG na main. Vem que sao? Pegar o PSG. Pega o PSG da main. Sai pro 7. Acho que a voltou dois. A voltou dois. Caralho. Acum é um bolso. Acum é um bolso. Tem um breve. Vai estar aqui em terceiro. Tem 40, meu Deus. Aham. Ela está voltando. Vamos nós. Não está. Está voltando no meio. Está voltando no meio. Não, só vai me dar a roupa no meio. Não, só vai me dar a roupa no meio. Não, só vai me dar a roupa no meio. Tchau, 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 tchau. Não, 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 não. E aí na partida de desempate eles tem vontade de pontuação. Então a gente tem que... Não, se a gente deitar aqui. É, agora. Como tá agora? Como que tá pontuação agora? Pera, eles tiraram muitos pontos nessa partida. É que foi um gen up. Foi um gen up. E a gente fez 5 ganchos de killer. E lembra que ele joga bem agressivo com os bumps. Tem. Cuidado com os 3, gente. Boa sorte, Wes. Vambora. Bom jogo. 2 genes no 3, corrupt. E corrupt 1. 1 e 3. É outro gen que mostrou um deja vu, tá? É 1 e 3. Tá. Tô staff 3 também. 1 e 3, tá. Eu tô staff 3 também. É, quando sair corrupt já pega um gen aqui. Tá próximo do 3. 1 e 3. 1 e 3. 1 e 3. 1 e 3. Vou pegar a 9, tá? Eu tenho 8. Eu tenho 8. Eu tenho 8. Eu tenho 9. Eu tenho mais um palestino 3 e depois disso eu estou encrencado. Ele quebrou, acho que eu vou ter que cair. Estou aqui, Jace. Vai por onde? Não pegou ainda. Vamos ver se ele vai 3 ou aqui 6. Ele vai 6. É agitation? Ele é agitation essa porra? Acho que é agitation, tá? É agitation, agitation. É agitation. É agitation. Tem o que, Sere? Camara. Ele está vindo aqui, Sere. Eu acho. Não, está vindo aqui. Para, eu posso sprintar para check, tá ligado? Ele tem no mínimo um trigênio e um quadrigênio aí, mano. Gastou 5 bumps, tá? Estou chegando na check. Peguei 9. Pop. Cara, no mínimo um quadrigênio. Ele está descendo o mapa aí. Está descendo, Pop. Sim. Chegou aqui agora. 50, Rileão. Fechalo. É verdade. Boa call, valeu. Comigo check. Givou, 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 Givou. Givou, 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 Givou. Está subindo. Vou me resetar. Vou pegar um. Fechou. Tem que ir? Tá um gen do 9, tá? Está no fundo. Eu vi isso aí, mano. O 9 está 70, tá? O 7 ficou quanto? Está uns 80. O Suri, consegue pegar o 7 depois de se curar? Consego. Rei leão. Vai demorar um pouco. Fechou. Tá na main, né, Stunner? Não vale mais a pena deixar o Suri fazendo genes da Shack? É que tá 80 gen ali, mano. Mas o Stunner não pode pegar? Stunner tá na main, eu acho. Se eu cair, eu cair, eu cair. Se poupar dois genes da main build, acabou o layout dele. Na verdade, ainda tem o 3 gen aqui. Vai explodir com o Eruption. Tá, pega um, pega um, pega um, pega um, pega um, pega um. Pesaço. Tá comigo na main. Ah, foi 7, foi 7, ele foi 7. Atravessou, Sury, atravessou. Não, não, atravessou não, atravessou não, atravessou não. Foi main, 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 main. Eu tenho kit, eu tenho kit. Tá, então tá safe. Ele tá na main, tá? Ele tá procurando você, Caveira. Não, me pegou no 9, tá em main, tá em main. Você se cura e pega o Gen ou o Stanley? Eu vou pegar o do Rei Leão, vou pegar o do Rei Leão. Ele tá em main no 9. Eu acho que se vocês pouparem mais um de cada lado, acabou. Tá safe. Caveira, você vai pegar 9, né? 9? Sim, o 9 do Stanley, pega 9. Tá, 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 tá. Me deu, deu, foi 9. Ah, ele veio 7, ele veio 7, o Gen tá 90. Não vou nem usar a caixa aqui, mano. Tá safe. Tô 9, tô 9, tô 9. Eu pego 24. Ah, acredito que eu não tomo hit, eu chego nessa pallet. Puxei pro 5, tá? Não varo, meu mano. Tá, quebrou. Tá deadzonado aqui, tá? Ou de lupa 5. Fechou. Nesse caso eu ia avisar. Usei Elite e vou morrer 3, eu acho, cara. Ah, vou cair agora, eu acho. É agora. Podem ficar desse lado aí. Eu avisei. Eu popo 1 e faço 7. Eu tenho o Deliverance, tá? Eu tenho o Deliverance. Você popa aí ou é sério? Popo, popo. Ah, tem gente 7 também. Tem gente 7, vou pegar. Enganchou aqui na caixa d'água. Vai 1, eu acho, sério. Ah, não, se popou. Calma, acho que vai 7, tá? Não, tá vindo pra 1 comigo. Eu vou esperar ele, avisa quando fadigar. Fadigou, pulei. Fadigou, pulei. Pode vir. Vou pegar 7 com esse tempo aí, tá? Tem dupla 4 com ele. Meu Deus, eu fiz uma tech ridícula, cara. Eu estou em 7. Eles estão em dupla? Sim, sim. Cara, eu não acho que vale a pena eu ir com vocês, mano. Não vale. Eu acho que eu vou ficar safe, eu acho que eu vou ficar safe, mano. Ok. Tem portão 9 também, tá quanto, gente? Tem portão 7, tá 30. Tá. Eu vou ficar pelo 6 aqui. Se ele givar o ser, eu pego 3. É, givou, eu tô indo 7. Bora 3, seri. Me escondi aqui, você também. Não, não, não. Ok, perfeito, perfeito. Vai forçar no gen aí. Peguei 3 aqui, seri. 3, 6. Eu acho que... Tá. Tipo 7, peguei o 7. Tamo dupla aqui no 3, 6. É 3, 6 o caralho. 50 aqui. Tem um portão 9 e um portão 7. Perfeito. Ele cai ali, depois eu tô safe. Tá 60 o gen do 3. O meu tá 80. Caveira. Oi. Acho melhor você ligar inf, que a gente popa aqui, reseta o vande e dá pra jogar safe. Eu vou cair literalmente. Não, 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 não. Ele tá aqui, ele tá aqui. Você popa, Caveira? Popo. Me reseta, seri. Me reseta, me reseta. Rápido, rápido, rápido. Tem botânico. Ele tá vindo enganchar no 3, tá o... Não dá tempo, não dá tempo, não dá tempo. Peguei o 7. Salva aí, seri. Salva aí, seri. Salva, salva. Desce o 7, mano. Jukei pra caralho, mano. Eu tô ret, eu tô ret, eu tô ret. Eu tô ret. Eu tô no 7. Eu não sei se eu chego, tá? Se eu não tiver palestino no meio, eu não chego nem pra dar. Mano, qualquer coisa... Oi, Stanley! Vem cá, Stanley! Vem cheque comigo, me cura. Ok, ok. Eu vou ficar safe, tá? Ele não tem futua não, né? Tem porra nenhuma, cara. Vem cá, vem cá. Eu tô quase curando. Ele vai botar no mesmo hook do Vandy, tá? E eu tenho o Camaro. Nossa, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Não, ele vai botar mais no fundo ainda, só retplay, mano. Tá indo andando pro meio do mapa, parece que ele vai olhar o 1, mano. Vale a pena, Steve? Não. Agacha, 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 agacha. Vou tentar passar, tá? Cuidado, hein? Ele me vê e está nisso só. Ai, eu tô indo pelo set pela parede. Ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui, ele não viu? Eu tô indo o set, eu já passei. Talvez ele veja agora. Tá indo pra check e voltou. Tá safe. Um, dois, três, quatro, cinco hooks, nice. Ele pode estar no edge ainda. Olha o que ele tá na oria buscando. Relógio tirando, tá o tempo fraco. Eu já abri. Ah cara, foi mal a primeira chase, eu fiz um fast muito ruim, mano. Relógio, relógio, relógio. Tem chance de não ser quatro godspawn, mano. Não tem, Vigos. E você não foi assim? Não. Não tinha nenhuma frendula. Ah tá. É, então eu vou do outro lado. Sim. Só três. Não, isso aí é sete, oito. Pra trás também, não. Corva, corva. Corva, corva. Ah, ali. Eu vim passando geral lá. Tô forçando ele pra todos os agentes abertos. Aham. Perfeito. Explodiu duas skill check no... Ó o Fibreine, tá? Nice. Deruption. É trigem check e quadrigem main. Tem um gen no meio ali no seis cima. Que boa. Três pra cada lado e um no seis cima. Dá uma última olhada pra cá antes de ir pra lá. Opa, oi. Viu um mano ali no fundo. Caralho, mas... Caralho. Passou, não vou jogar não. Vou jogar seis. Só pega, só pega. Você tenta o turno de volta na Mag. Pode ter esse da Kayarup. Cara, é mais fácil jogar pro lado da main build, tá capis? Se tu quiser jogar pelo turno da Nier e parar esses genes aí, acho que é até melhor, mano. Tem quatro genes. Ela deve estar escondida, aí o Ace não serve esse gen. O Ace pode ser safe. Sim, então. O gen do Ace não era esse, é o que eu quis dizer. É o que eu quis dizer. Tem quatro genes. Ok. 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 Olha só one. Agora só um enemies, feliz da vida. Sem pressa de ser feliz. Qual é o exaustin da Nier? Sprint. na minha partida o sprint que era Botany, BT e Second Wind não tem porra nenhuma cadê o Eruption no gen lá das Thora e o Rei Leão pode estar avançado eu estou ali que esse cara deve estar aqui por trás forçada você não é tudo mal é não tirou o cara do jogo e esquadrejinha ele já tem duas pessoas ao lado do mapa o Ace está para cá se você não tomar save agora o cara vai ter que atravessar o mapa para ajudar a te salvar não é Camara eu vou save deles, eu tenho que ser rápido e eu acho que dá para só trocar também não eu acho que ele não faz save o Camara não chega não não é ele morre não se eles demorarem um pouquinho ele morre se eles demorarem um pouquinho ele morre humm ele passou sprint demoraria para assassinar não é não é não é não é o único cara que estava em gen foi a Eruption sim o resto tudo para cá eles vão ter que resistir ao meio do mapa não é o 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 Você chuta no meio do mapa? Sim, talvez cheque Bt ainda, estão resetando Faz algo aéreo de focado Eu acho que é a mesma build, ele é Camara Ele é medkit, confere BL, confere O resto da build seria medidas e fard people Com Camara O Ace deve estar passando pra resetar agora Se eu agressivar esse meio do mapa agora, é pra eles E o Ace tá junto, mas eu vou nela Exato Ela morre Exato E você vai atirar o Camara pra mano lá ainda Porra, é Elite a foda da puta Pera, não é a Nia que morre? Não é a Meg, mano Não é a Nia Não, tá todo número 2 Todo número 2 Todo número 2 Tem um maluco machucado aqui Ele deu Dead Hard? Não vi Eu acho que foi Dead Hard isso Ele achou que ia chegar hitando É, ele é o DH, né O Sprint O cara que morre Elite tá no gancho E BL É o mano do... Tem que ouvir a animação Tem que ouvir a animação Cara, pelo que eu tô vendo aqui Todas as Beats são iguais Nesse caso o DS é o Elite Que é a... Da Meg Tá O Camara já foi E o DH é o Ace Pera, tem 4 genes desse lado, eles não tem do outro lado? Ah, tem no outro 4 baixo Ali eu reset Tô vindo por aqui pra pegar passagem Ah, foi um cantinho É só o Ace que não morre Tem o Ace até pro segundo ainda Inclusive o Ace correu pro 9 Sprint ainda tava vivo Nice Eu acho que a Maggie vai jogar Explodiu qual gene? Explodiu o Dastora Dastora o Ace gritou e o do Rei Leão explodiu também, mas não tinha ninguém nele Então eu vou dar uma olhada pra todos os genes A Maggie tá aí mano A Maggie tá aí Nossa, o Ace é um buraco É então A Maggie tá pra ir É Tá ali Nossa, que lagado que ela deu Não sei lá o que aconteceu Ah, o Ace soltou o gene naquela hora que explodiu, então ele deve tá indo pro 3 pela parede, cê pá? Grudadinho na parede Leituras Leituras Vamos ver Pera, eu escutei? Eu escutei com ele Ah, é Ai, quase Caralho Não, não 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 Ela é Death Hook, né? Ela é Death Hook Dava só no G1 aqui, velho Nossa Senhora Mano, eu não duvido que ela tá parada É, dá um ask um segundo pra ver onde que tá a hatch É, check É, check Dá pra você pegar o Ace e fechar a hatch Ah, vamos acabar com isso aqui A Adrena A Adrena era a DS com o Leit Que era a Maggie Quem tá vivo é a Maggie? Quem tá no chão é a Maggie? É, é a Maggie Então provavelmente ela tem a Adrena Ela deve tá na meia ainda lá parada, eu não acho que ela se arrastou não Dá pra você procurar ela de boa Portão ali E se tu não achar ela, nem precisa fechar a hatch, tá ligado? Ah lá, tá aí Achou Nice Caralho, rapaziada Caralho, rapaziada Eu não vim com tudo, cara Muito monstro, velho Caralho, rapaziada Caralho, rapaziada Eterno, velho Nossa, ainda bem que você levou no Edge, cara Caralho, rapaziada Caralho, rapaziada Caralho, rapaziada Caralho, rapaziada Realmente o lado verde de Speed faz diferença, hein, mano Puta que pariu Nossa, no início da partida você buscou um Hit Você buscou um Hit na Nia no início Que, mano, eu não achei que ia pegar, velho Caralho